Zela! Marisa, pá! Vamos filmar aqui as cozinheiras, pá! Com cozinheiras destas, pá! A gente não precisa mais nada, pá! Olha para esta cozinheira! Olha a cozinheira da boa! Ah, esta aqui está mais simpática! Esta aqui, mas é mais simpática! Não, não! Bela, está lá! Mexe bem, mexe bem! Ah, está a mexer bem! Ainda da qualidade! Luísa! Luísa! Luís! Ves para a Polónia, Luís! A Polónia! Sara! Estás chegando a jantar, pá! Grande, pá! Fio que dei a receita! Fio que dei a receita! Fio que dei a receita! Eles estão a cozinhar! Como é que chama a tua namorada? Andreia! Andreia, está a provar! Está bom, Andreia? Sal, está mal de sal! Luís! Luís, estás com pouco de sal! Mete sal! Mete sal aí! Está tudo mamado já! Carime, como é que é? Dá um sorriso aí! Ei! Família Forsythe! Forsythe, Forsythe! Forsythe, Forsythe! Tchau!